Bom dia meus amigos, a garrincha infelizmente piorou, apesar de toda a ração, de todo o cuidado, ela vinha cada vez mais ficando fraca, a ponto de nem conseguir levantar, olha a situação da coitada, ela tentava, mas caia e precisava de ajuda para levantar, e aí nós chamamos o veterinário, e ela foi diagnosticada com anemia, que que é isso? É provocada por parasitas, carrapatos, acho que até bern também, então o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que gastar com medicamentos, um ferrão 12, que é ferro para fortalecer ela, apliquei soro nela também, uns dois dias, e o tratamento tem que continuar para ela não morrer, porque eu não quero que ela morra, porque ela é uma vaca muito mansa, era boa de leite, infelizmente fraqueceu desse jeito, o silo, a ração dela, continuou do mesmo tanto, e ela é cada vez mais magra, eu não entendi o porquê, mas agora com o diagnóstico é mais fácil de contornar essa situação. Nós não estamos tirando o leite dela, todo o leite está ficando para a esperança, porque uma que eu acho que é muito desumano arrancar esse leite dela, com essa magreza dela, esperar ela melhorar, quem com fé em Deus ela vai ficar boa toda, e aí nós vamos tirar o leite dela. Esse vídeo eu gravei do dia da chegada dela, olha o tanto que ela estava bonita, foi amor a primeira vista, eu olhei para ela para a veinha e apaixonei nas duas, ela estava muito bonita, gordinha, deu uma secada, a barriga dela ficou murcha, porque veio no caminhão longe, mas ela estava toda sadia, uma vaca muito mansa, muito mansa, e a saga, para esperar ela parir, quem lembra? Gente do céu, parece que demorou 15 anos para parir, toda semana, as vacas tudo pariu, e nada da dona Garrincha pariu, ela foi parir dia 27 de maio de 2024, e ela chegou aqui em outubro de 2023, olha que ela estava linda, gordinha, pensa numa vaca mansa, gente do céu, ainda pariu a esperança, aquela poça de humildade, que é a bezerra mais bonitinha do mundo, você olha para ela, ela já está rindo para você. Aqui já tem dois dias que ela foi medicada, com a febrada B12, soro na veia, e uma trenharada de remédio que o veterinário passou, e ela está mais forte, ela está comendo melhor, ela não está com dificuldade para levantar, está fraca, mas está melhor que estava, porque em vista do que estava, misericórdia, aí eu estou passando uma escova nela, para dar uma calma, tirar esse esterco que fica grudado nela, jazinho, ou põe esperancinha para mamar, porque o leite está ficando todo para ela, mas a Garrincha é uma vaga muito mansa, até agora não precisa nem de peio para tirar leite, você acredita no trem desse? Mansa demais da conta. E daqui a pouco, daqui a pouco a comida dela vai chegar, vamos dar uma nova dieta para ver se ela recupera, porque ontem ela tomou soro, não é a Garrincha? Deu xilique, tomou um fosfosal também, agora vai chegar a comida dela. E lá vamos nós, investindo mais R$ 250,00 de comida na Garrincha. Bom dia, mais um dia de luta com a Garrincha, agora a gente não está tirando lei dela, só a bezerrinha que está mamando tudo, está feia, nós nunca tivemos uma vaca tão feia, desse jeito nessa fazenda, misericórdia. está ali que come o cílio, come, come e não engorda, dei soro para ela, remédio, mediquei, meu Deus do céu, como que pode? Esperancinha, veio até que aproveita o leite da mãe dela, tudo. Olha, arrepiadinha de frio, vocês pensam no frio que está fazendo aqui, sou do céu. Olha o galo bizoiando a comida da outra lá. Tipo assim, tira a boca da... para eu comer também. Olha a esperancinha. Ela é mansinha, bonitinha. Tem que salvar essa mãe dela, para a mãe dela não morrer, para ela não ficar órfã, misericórdia, não pode não, olha. E a taquemama. A mãe dela está dando três litros, mesmo nessa secura, está dando três litros ainda. Eu gostaria aqui nesse vídeo de agradecer a Nina Antônia Amaral pela contribuição que ela fez para salvar a Garrincha. Obrigado, viu Nina? Deus te abençoe, abençoe você e toda a sua família.